No mesmo dia, no centro de São Paulo, um incêndio no edifício... Como não dá pra publicar a melhor do ano, Itamar? Sei lá, alguma do passado. Eu não sei sobre o que escrever. Nessa época do ano, ninguém ia ler nada, Itamar. O que adianta, Itamar? Eu te dei dois prontos. Pega lá pra mim! 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 O que adianta, Itamar? Eu te dei dois prontos. Eu não tenho motivo. Usa um, Itamar. Pelo amor de Deus! Eu já tô cansado! Pega lá não! Pega lá não! Oh, oh, ê ê, ê! Minha carteira! Socorro! Estou cansado, camarada. Fique calma por favor. Um incidente do México. Um caso policial como aquele do Rubem Fonseca. É isso que dá crônico. Com licença, com licença, vou ver o que eu posso fazer. Com licença, vou ver o que eu posso fazer. É, eu desço daquele bolo ali, uma coca, por favor. Oh, miséria. Dá um mata-fome aí, senhor Manoel. Uma coca também. Olha o bolinho, seu aniversário, está ficando mais velha. Ô, amigão, pode abrir, por favor, e gostar uma faquinha, mais dois copos também. Dois copos, com uma faca, senhor Manoel. Não vai precisar de fogo? Obrigado. Acende, amor. O que é tarde para margar? Aos 39 anos, Romário Silva, derrota do Vasco Bancolimia. Com um bom vídeo no cantonato. O que é de fundo, aos 34 anos, deixou três na vitória do que o senhor fez. O que é de fundo, aos 35 anos, deixou três na vitória do que o senhor fez. Agora que partiu bolinho, não é? Maranapo. Nossa. Então. Vamos lá, amor? É... Garçom, quanto foi a conta, por favor? Por favor. Tá pago. Tá pago? Desejou feliz aniversário para a menina. Obrigado. Vamos lá. Papai tem que trabalhar. Ah. Obrigado, hein, gente. Como isso não dá crônica, Itamar? Quero que minha última crônica do ano seja com esse sorriso. Que frescura, Itamar. Publico. Como é que está pietinhando? Está aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.